Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota States Cano médio Na cor preta, tá? Essa bota é impermeável Tem a membrana impermeável Uma bota bem confortável E reforçada Proteção no passador de marcha O solado dele é antiderrapante Slider lateral Ela é mais fofa Aqui na parte do calcanhar E em cima da batata da perna Tem outras cores também, tá? Tem a café A States tem vários modelos de bota Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Esse modelo a gente acabou de receber Que é o que mais Sai aqui na loja, tá? Quem quiser vir ver É Rua Pão Plona 932 Nosso WhatsApp é 011 9806 7042, beleza? O modelo é o 1042 Preto, tá? A gente tem Recebeu uma grade aí Não dura muito na loja Então Quem quiser garantir o seu Vem logo aí, beleza? Vou deixar o link aí também Na descrição do vídeo Pra vocês darem uma Uma olhada nas outras cores aí Quem quiser comprar online também A gente envia pra todo o Brasil Valeu? Galera, segue a gente Deixa um like no vídeo aí E até mais Valeu? Um abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!